Fala aí moçada, é o seguinte, essa aqui é a dupla do FIFA 13 então de narração em português. A gente espera que vocês gostem e não fiquem muito bravos com a gente, né Caio? A gente deu uma exagerada em alguns lances, mas foi tudo dentro daquela descontração que é o perfil do Globo Esporte, que é o perfil que a gente procura sempre fazer, mas com conteúdo. Acho que vocês vão gostar. Vocês vão gostar e a gente tá muito honrado de fazer companhia pra vocês no momento de lazer aí jogando um videogame. FIFA 13, Thiago e Caio, com vocês. Valeu!